Olá! Boa noite a todos! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Nuno Melo e eu estou como coordenador do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Aberta do Brasil, na Universidade Federal Rural da Amazônia. Sejam muito bem-vindos ao projeto de acolhimento dos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Modalidade de Educação à Distância, da UAB UFRA. Este projeto é uma iniciativa da coordenação da Universidade Aberta do Brasil, da UFRA, do Núcleo de Educação à Distância e da coordenação do curso de Ciências Biológicas. Este evento conta ainda com o apoio institucional da Pró-Ritoria de Extensão e da Pró-Ritoria de Ensino da Universidade Federal Rural da Amazônia. Em mais uma noite de quinta-feira, a Universidade Federal Rural da Amazônia dá as boas-vindas aos novos alunos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, Modalidade à Distância, da UAB UFRA. Então, meus queridos, nossos novos alunos, agora calouros e caloras, são provenientes dos municípios de São Sebastião da Boa Vista, Moaná, Barca Arena, Juruti e Parauapebas. E por meio desta nova modalidade de ensino que ora se inicia na UFRA, a modalidade à distância, a Universidade expande sua atuação no território paraense, promovendo e fomentando uma educação pública de qualidade em comunidades distantes dos grandes centros educacionais. Além de contribuir para o desenvolvimento local e oportunizar uma formação em nível superior para cidadãos que sonham com um curso de graduação. Então, meus queridos, neste contexto, o projeto de acolhimento dos alunos do curso de Ciências Biológicas, o AB UFRA, surge como um espaço de acolhimento e integração desses novos alunos. No entanto, todos aqueles que têm interesse nos temas que serão abordados nesses dois meses, são convidados a se juntar a nós nesta rede de reflexão e crescimento profissional. As inscrições continuam abertas e você pode acessar o link da inscrição, que vai estar disponibilizado no chat, nesta transmissão do YouTube. Basta clicar e se inscrever. Vale lembrar também que o projeto será desenvolvido durante os meses de abril e maio de 2021, sempre com encontros regulares às 18 horas das quintas-feiras. Em nossos encontros abordaremos assuntos diversos relacionados às ciências biológicas e à educação à distância. Para deixar uma pitada de curiosidade e despertar o interesse dos senhores e senhoras, o nosso próximo encontro será no dia 27 de maio, onde teremos a palestra Relembrando que nós já assistimos e temos gravado, na primeira palestra abordou o campo de atuação do graduado em licenciatura em ciências biológicas. E foi ministrada pelo professor Mauro Márcio Tavares da Silva, que é professor titular da Universidade da Amazônia, vinculado também ao programa de pós-graduação na gestão do conhecimento e desenvolvimento socioambiental. Também é professor formador do CEFOR, que é o Centro de Formação de Profissionais da Educação Básica da SEDUC. No dia 16 de abril, tivemos a segunda palestra, que abordou o tema Ser Aluno e a Gestão do Tempo na Educação à Distância. E foi ministrado pelo professor Marílio Salgado Nogueira, que é professor efetivo da Universidade Federal Rural da Amazônia, no campus de Toméaçu. O professor Marílio é graduado em Letras, Português e Inglês, pela Universidade Estadual do Ceará. Tem especialização em Docência, em Educação à Distância, e mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, o professor Marílio é doutorando do Programa de Letras da Universidade Federal do Pará. No dia 22 de abril, tivemos a nossa terceira palestra, Ciências Biológicas no Contexto Amazônico. E foi esse colega que apresentou para vocês. No dia 29 de abril, tivemos a nossa quarta palestra, Trabalhos Acadêmicos, Tipos, Conceitos e Relevâncias. E foi ministrada pelo professor Jefferson Luiz Cardoso, professor da UFRA do campus de Toméaçu. O professor Jefferson é graduado em Pedagogia e doutorando também na UFPA. Então, o professor tem atuação como professor do PARFO, da Universidade Federal Rural da Amazônia, e também participa como docente pesquisador do Grupo de Estudos em Literatura, Cultura e Sociedade. A nossa quinta palestra, que foi realizada no dia 6 de maio, abordou as Ciências Biológicas e a Água, apresentadas pelo professor doutor Tiago Augusto Pedro Barbosa, formado em Licenciatura em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Zoologia, com ênfase em Ecologia de Conservação. O professor é técnico em Gestão de Meio Ambiente da Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS do Governo do Estado. E o professor Tiago, inclusive, vai ser o novo professor do curso de Ciências Biológicas na modalidade Biologia Marinha da UFRA. No dia 13 de maio, tivemos a nossa sexta palestra, Funcionalidades do Cigar para Descentes, apresentado pelo estudante e bolsista do NEAD, Maicon Fagundes. Então, meus queridos, todas essas palestras estão disponíveis na íntegra no canal do NEAD UFRA no YouTube. Vale lembrar que todos esses encontros podem ser acessados. Para isso, se inscrevam no canal, que está aparecendo aqui, que você vai ter acesso a todos esses maravilhosos conteúdos. Então, meus queridos, todos são convidados a se juntar a nós, às quintas-feiras, e desfrutar deste momento de formação com qualidade. Informo ainda que o NEAD está com uma página no Instagram. Por isso, sigam-nos em nossa página do Instagram. Cliquem lá, acessem, tenham acesso a novidades do Núcleo de Educação à Distância da UFRA. E antes de passar a palavra para a nossa convidada da palestra de hoje, gostaria de compartilhar algumas informações com vocês. Caso você tenha interesse em receber um certificado, é necessário realizar a inscrição no CIGA-A. O link será também compartilhado no chat do YouTube. Em cada palestra, teremos registro de presença para aqueles que têm interesse em receber esse certificado. Então, durante a palestra, o registro, o link para o registro, vai estar disponível e compartilhado no chat. Você pode acessar, clicar e aí garantir o seu certificado. Lembramos ainda que os comentários e as perguntas poderão ser feitos pelo chat do YouTube. Está certo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem fazer pelo chat. Então, neste dia 20 de maio, teremos a nossa sétima palestra do nosso acolhimento. Conhecimento, ciências biológicas e biotecnologia, avanços e desafios. Sem mais delongas, neste momento, gostaria de convidar a professora palestrante do dia. Convido a entrar na nossa sala virtual a professora Marília Daniele Nunes Rodrigues. A nossa palestrante de hoje possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de Pelotas. Possui também mestrado e doutorado pela mesma universidade. Tem pós-doutorado em ciências biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora Marília é pesquisadora e coordenadora do grupo de genética animal da Universidade Federal Rural da Amazônia. Atuando na área de biologia molecular, genética de populações, genética animal e cultura de células. A professora Marília também foi vice-coordenadora do programa de pós-graduação em produção animal na Amazônia, no período de 2017 a 2019. A professora Marília também é premiada pelo programa para mulheres na ciência L'Oreal da Unesco, Academia Brasileira de Ciências e também é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências Regional Norte. E além de tudo isso, a professora Marília é mãe do Luiz Felipe. Então, professora, seja bem-vinda. Desde já agradecemos sua participação nesta noite de diálogo e aprendizado. A palavra, professora, é toda sua. Muito obrigada, professor Nuno. Quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de vir aqui passar um pouquinho sobre o que eu trabalho e falar um pouquinho sobre a biologia, a biotecnologia, que é uma área de atuação tão importante para nós, biólogos, né? E projetos de biólogos, que é o que a gente tem aqui hoje, o nosso público-alvo. Eu vou colocar aqui a minha apresentação. Não sei se vocês já estão vendo. Sim? Alguém pode me confirmar, professor Nuno? Sim, professora Marília, estamos vendo, sim. Então, tá. Então, quero agradecer, né, novamente o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho de conhecimento com essa nossa nova turma de biologia. Desejo a vocês que sejam todos bem-vindos e que sejam apaixonados pela biologia, assim como eu e muitos biólogos são, né? Porque realmente é uma profissão linda e vocês vão ver isso ao longo do curso, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre a área de ciências biológicas e biotecnologia, que acaba sendo um ramo da biologia, né? E os principais avanços e desafios dessa nossa área. O professor Nuno, quando me convidou para fazer essa fala, ele pediu também que eu falasse um pouco sobre esses avanços da biotecnologia diante das vacinas, diante da pandemia, né? Que tem sido um tema muito falado ultimamente, porque realmente envolve muito os biólogos e a área de biotecnologia em si, né? Então, a palestra vai ser nesse sentido. Então, aqui a minha formação acadêmica, como o professor Nuno já falou muito bem, né? Sou bióloga, tenho mestrado e doutorado pela UFPEL também, na área de ciências e pós-doutorado na área de bioquímica e biologia molecular. Então, atualmente, eu sou professora na UFRA, pesquisadora, atuando principalmente nas áreas de biologia molecular e genética animal e trabalho com pesquisas relacionadas à manutenção da diversidade genética na Amazônia, né? Tentando viabilizar uma implementação de estratégias que conciliam o desenvolvimento econômico da região com o uso sustentável dos recursos genéticos naturais, né? Então, é mais ou menos com isso que eu trabalho. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre alguns aspectos da biologia e da biotecnologia em si, né? Como começando a falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios que vêm sendo enfrentados pela ciência e pela tecnologia de uma maneira geral, principalmente a nível Brasil, né? E os avanços e desafios em meio à pandemia. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento dos testes para a COVID, vou falar um pouquinho sobre o desenvolvimento de vacinas, principais tecnologias utilizadas. A vacina brasileira que está surgindo, né? A principal tecnologia, na verdade, algumas vacinas a gente vai falar, e a principal tecnologia de tratamento para a COVID, que está sendo o plasma covalescente, que a gente vai falar um pouquinho também. Mas eu não posso deixar de puxar a brasa para o meu assado, então eu vou falar um pouquinho no final sobre as pesquisas na área de biotecnologia que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo de pesquisa na UFRA, tá? Porque agora vocês sabem que são alunos da UFRA, né? Agora, então vocês também poderão futuramente fazer parte de grupos de pesquisa na UFRA, fazer estágios e, quem sabe, futuramente fazer um mestrado e um doutorado também aqui na UFRA, na área de biotecnologia, né? Então tem que puxar um pouquinho de brasa com o meu assado. Bom, então começando a falar um pouquinho sobre essas aplicações das ciências biológicas e da biotecnologia em si, essa área, ela vem sendo transformada ao longo dos últimos anos, desde a agricultura até a saúde. Então quando a gente fala que a biotecnologia, ela é extremamente ampla, as ciências biológicas, é um ramo com muitas possibilidades, é nesse sentido que a gente está falando. Então a gente atua tanto na área de agronegócio, quanto na área da saúde, quanto na área do meio ambiente. E todos esses ramos, a gente como biólogo pode atuar. Então, no agronegócio, por exemplo, a biotecnologia trabalha com o desenvolvimento de biofertilizantes, desenvolvimento de biopesticidas, desenvolvimento de sementes e plantas transgênicas, tudo com o objetivo de aumentar a produtividade e minimizar ao máximo o uso de químicos que possam vir a causar danos ao meio ambiente. Além disso, dentro do agronegócio, existem também desenvolvimento de plantas e animais clonados, para que aumente a produtividade de certas culturas, com o objetivo sempre de produzir mais, a um menor custo e um menor espaço. E o mesmo para o melhoramento genético. Isso vem sendo realizado muito hoje, a nível Brasil e a nível mundo. Além disso, o desenvolvimento de novas tecnologias em reprodução animal. Então, fertilização in vitro, inseminação artificial. Enfim, várias tecnologias que vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de melhorar ainda mais o processo de reprodução, aumentando o número de prólis, aumentando todas essas possibilidades de melhoramento genético relacionado a essas tecnologias reprodutivas também. Além disso, tecnologias voltadas para o desenvolvimento de biocombustíveis. Então, só para vocês terem uma ideia do que é utilizado hoje no ramo das ciências biológicas e da biotecnologia para o agronegócio. Na saúde, no meio ambiente, não é diferente. Então, na saúde, nós temos a biotecnologia atuando muito forte no desenvolvimento de drogas, de vacinas, terapia celular, terapia gênica, novos vetores, formulações específicas para a carga genética de cada paciente, diagnóstico através do uso de proteínas recombinantes, voltadas principalmente para a demanda da saúde, né? Para tratamentos de terapia, pesquisas com células prontas. E aí, olha, a gente iria hoje a noite toda falando só dessa área de biotecnologia voltada para a saúde. E também tem uma gama muito grande de biotecnologia voltada para a área do meio ambiente, como o desenvolvimento de produtos para a biorremediação, né? De áreas que estão degradadas, principalmente voltadas para a parte de manejo e tratamento de resíduos, recuperação dessas áreas, análises ambientais também, através de sistemas biológicos altamente desenvolvidos e várias outras coisas na área do meio ambiente. Biomonitoramentos, enfim. Então, a biotecnologia, as ciências biológicas, a biologia em si, ela está presente cada vez mais na sociedade hoje, tentando resolver vários problemas da maneira mais eficiente, mais pontual possível, nas mais variadas áreas, como vocês podem ver. Então, se vocês forem pesquisar sobre isso, vocês verão o leque gigantesco que existe nesse sentido. E se a gente fizer uma retrospectiva ao longo dos anos, os passos que a biologia deu, a gente consegue entender como que aconteceu toda essa evolução nessas diferentes áreas. E aí, eu pontuei algumas coisas aqui, através dessa linha do tempo, onde, por volta dos anos de 1600, quando começou os trabalhos com o desenvolvimento do microscópio, foi possível detectar e visualizar uma célula, né? Foram visualizadas células vegetais. Então, lá nos anos de 1600, começaram-se, então, digamos, os primeiros aspectos realmente de consolidação dessa biologia que estava acontecendo e que ninguém imaginava que iria chegar onde chegou. Logo depois desse desenvolvimento desse microscópio, conseguiu, então, se conseguiu visualizar essas células, logo em seguida, esse microscópio foi aprimorado, ainda nos anos de 1600, e conseguiu-se, então, enxergar as primeiras bactérias, através do uso desse microscópio. E aí, ao longo do tempo, foi se desenvolvendo e se construindo várias coisas que foram evoluindo no ramo da biologia, né? E aí, eu quero pontuar para vocês aqui também o desenvolvimento, a criação da primeira vacina que aconteceu nos anos de 1700, quase 1800, no finalzinho dos anos 1700, e onde ainda nem se sabia exatamente o que era o DNA e o surgimento do DNA, né? Então, essa vacina que foi uma das, foi a vacina da varíola, que foi a primeira que foi criada por um médico inglês nos anos de 1700. Logo depois disso, tiveram vários acontecimentos, né? E, principalmente, nos anos de 1900, lá no finalzinho dos anos de 1900, foi descoberto por Watson e Crick o DNA. A molécula de DNA foi descrita, né? Como uma molécula de dupla hélice, de complementariedade. E, logo depois disso, também já se iniciou-se os trabalhos com células-tronco, se entendendo como que funcionava essas células-tronco, né? Alguns trabalhos científicos com isso, que foi nos anos de 1960. E, finalizando, digamos assim, esses anos de 1900 e alguma coisa, mais especificamente 1996, foi clonado o primeiro mamífero, que foi a ovelha Dolly, que eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, que foi um grande marco, né, na área da biologia, da biotecnologia em si, que foi feita essa clonagem do primeiro mamífero. E, logo em seguida, depois disso, teve o sequenciamento do genoma humano, que foi a união, um consórcio de pesquisadores e de grupos de pesquisa que se uniram para sequenciar o genoma humano. E, a partir daí, foi o grande boom da biotecnologia, a grande explosão da biologia em si, né, voltada para a ciência e para a tecnologia, que aconteceu após esse sequenciamento do genoma humano. Muita coisa começou a ser desvendada. E aí, foi muito rapidamente, muito rapidamente mesmo. Só que, essa biotecnologia, ela vem se transformando, como eu falei para vocês, muito rapidamente. E, automaticamente, o desenvolvimento mundial vem sendo acelerado também. E, com isso, muitos desafios vêm ocorrendo para os diferentes países que estão tentando fazer ciência e tecnologia. E, obviamente, que esse desenvolvimento impactou, principalmente, no caso da biotecnologia, porque é uma área altamente densa, tecnologicamente falando. Então, quando a gente fala, principalmente, dos laboratórios que desenvolvem pesquisa, esses laboratórios acadêmicos, e quando a gente fala no Brasil, que é o nosso, vamos dizer assim, o nosso ponto de assunto agora, nesse momento, a gente tem muitos problemas, a gente tem desafios muito grandes. Por quê? Porque a ciência no Brasil, ela é financiada principalmente pelo poder público. E aí, quando a gente fala nesses desafios, a gente pode dizer que essa ciência que é feita na bancada, ela pode ser dividida em três grandes categorias, que é infraestrutura e investimento, porque a ciência brasileira, ela tem uma infraestrutura fraca, se a gente for comparar com o que é oferecido lá fora, para os cientistas, né, em outros países. E o investimento, então, nem se fala. Eu acredito que vocês todos estejam vendo na mídia que o governo, ele tem de, a cada ano, tem diminuído cada vez mais os investimentos em ciência e tecnologia. E aí, fica bastante difícil da gente conseguir fazer ciência em meio a tudo isso. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso também nos próximos slides, tá? Uma outra questão, que também é um desafio, são as regulamentações dos produtos que são produzidos pela ciência brasileira, né? Então, as regulamentações com relação a patentes, até mesmo ao desenvolvimento de vacinas e a regulamentação dessas vacinas, também são bastante lentos, e isso acaba desmotivando, sendo um outro desafio para os pesquisadores brasileiros. E o incentivo também segue nessa mesma linha. Quando a gente não tem incentivo para trabalhar, automaticamente, a gente acaba também tendo um desafio de continuar, né? A gente, no momento que a gente é incentivado financeiramente, né, principalmente financeiramente, através de investimentos em pesquisa, óbvio que esse desafio vai ser vencido, né? Mas, infelizmente, não é o caso da ciência hoje no Brasil. E isso é um dos impactos que ocasionou, na verdade, a corrida no desenvolvimento de vacinas, né? Do Brasil ficar para trás em relação a outros países. E, além disso, tem toda uma questão de rotina de trabalho em laboratório e a cultura, que seria também aquela questão de valorização da ciência brasileira, né? Aquela cultura de valorizar o cientista, de saber que a ciência e a tecnologia são extremamente importantes para o desenvolvimento de um país de maneira geral, né? E aí, nós temos um impacto desses problemas que a ciência gera, que os desafios com relação à ciência geram, né? Nós temos hoje, no Brasil, cientistas altamente capacitados, nós temos hoje na UFRA cientistas altamente capacitados, né? E, infelizmente, o nosso país hoje não traz um ambiente favorável para que a gente possa trabalhar de maneira efetiva. Diferente de outros países que investem em ciência e tecnologia, dando todo o aporte necessário para que os cientistas possam trabalhar, né? Então, essa é a realidade e o impacto desses problemas que a gente tem hoje. E aí, falando um pouco nesses desafios que a gente vem enfrentando, isso vem muito antes da pandemia. Óbvio que hoje, na pandemia, isso está bem mais agravado, né? Inclusive, eu participo de um grupo de trabalho da Academia Brasileira de Ciências, que se chama... Na verdade, é um grupo que trabalha vários aspectos. Eu trabalho na parte de liderança científica. E a gente está estudando essas questões de liderança científica, questões relacionadas também à fuga de cérebro, né? Que é um outro grupo de trabalho. E essa fuga de cérebro exatamente se refere aos cientistas que estão indo embora do Brasil por conta dessa falta de incentivo e de espaço para trabalhar aqui no Brasil com a ciência. Então, já existe, muito antes da pandemia, essa preocupação com o que vem acontecendo com os cientistas aqui no Brasil. Então, vocês vejam que essa fala que eu coloquei aqui no slide é de 2004, né? De um pesquisador de 2004 que falou que os cientistas brasileiros tiram leite de pedra para fazer ciência. E é mais ou menos isso que acontece. Eu até coloquei aqui do lado uma figura de uma mulher ali que está lavando os potinhos para reutilizar eles no laboratório. Isso a gente faz muito hoje na universidade. A gente reutiliza materiais que não deveriam ser reutilizados, que deveriam ser descartáveis, né? E a gente faz isso para economizar dinheiro, porque a gente tem dinheiro agora para trabalhar, para fazer pesquisa, mas a gente não sabe o que vai ser logo ali mais adiante, né? E, além disso, esses problemas de incentivo e de falta de estrutura, isso vem acontecendo no país inteiro já há algum tempo. Essa postagem aqui é de 2016, também antes da pandemia, de uma explosão seguida de um incêndio que aconteceu numa universidade de Juiz de Fora. E os peritos observaram que foram problemas elétricos que aconteceu, né? Num equipamento, numa geladeira que armazenava produtos e reagentes, porque a rede elétrica já estava comprometida há algum tempo, a universidade já tinha relatado isso, já tinha tentado solucionar esse problema, mas, infelizmente, não conseguiu a resolver a tempo. E isso já aconteceu em várias outras universidades, né? De incêndio, de laboratórios, essas coisas assim, que realmente é a universidade sendo, não tendo investimento na ciência como deveria de ser. Então, esses são alguns dos desafios que vêm acontecendo. E aí, nós vemos, inclusive, reportagens de cientistas que trabalham sem receber nada, trabalham de graça para conseguir fazer algumas pesquisas. Essa reportagem foi de 2020, 26 de junho de 2020, de um grupo de pesquisas, de um grupo de pesquisa que fez um projeto para trabalhar com a vacina para coronavírus e não conseguiu o financiamento da empresa, da empresa, não, do governo federal, e decidiu a trabalhar, investir dinheiro no seu próprio bolso, né, trabalhar de graça para seguir a pesquisa e não abandonar o projeto. Então, isso é uma coisa que não é eu que estou falando, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver a amplitude desses desafios que os brasileiros cientistas vêm enfrentando nos últimos anos e muito mais agora nessa pandemia. e aí aqui eu trago uma figura mostrando o sonho de todo cientista, né, qual é o nosso sonho? É investimento e valorização da ciência, né, que a gente tenha um laboratório amplo, um laboratório cheio de equipamentos para trabalhar, mão de obra qualificada lá nesse lugar, porque a gente tem mão de obra qualificada no Brasil, mas a gente precisa de infraestrutura e de financiamento para a gente conseguir isso tudo que está dentro da valorização da ciência. E aí, eu falando, então, dessas tecnologias, eu queria falar para vocês sobre o, principalmente, o que vem acontecendo de avanço em meio à pandemia. Então, diante de todos esses desafios que eu passei para vocês que a gente vem enfrentando, mesmo assim, a gente consegue a desenvolver coisas incríveis, né, e um dos avanços que a gente teve aconteceu logo no início da pandemia com o desenvolvimento de testes de diagnóstico para o coronavírus, né, que foi os diagnósticos do tipo in vitro que a gente chama, né, que se divide basicamente em dois tipos que são os testes moleculares e os testes imunológicos. Os testes moleculares, como o próprio nome diz, ele está relacionado a biomoléculas que são ácidos nucleicos, DNA e RNA, isso vocês vão ver bastante durante o curso de biologia, né, os testes moleculares são aqueles testes que a gente chama de padrão ouro, que são aqueles mais eficientes para detectar uma carga viral, inclusive, pequena, né, quando a gente chama uma baixa carga viral, quando está no início do processo, ali entre três e cinco dias de contaminação, então esses testes moleculares, existe dois grupos, na verdade, cinco kits foram qualificados com validade de registro padrão, que a gente chama, e dez kits foram desenvolvidos com uma validade emergencial. Então, foram produzidos já quinze kits de testes moleculares e a diferença entre esses testes basicamente são diferentes regiões do RNA do vírus, que esses testes flanqueiam, se utilizam para identificar a presença do vírus, né, e os imunológicos existem quatro tipos diferentes, né, através de imunocromatografia, que é aquele teste rápido, que vem de farmácia, né, que eu acredito que eu fiz, acho que uns quatro, cinco testes desse ano passado, quando eu viajei para o Rio Grande do Sul, e existe também os testes de ELISA, que aí já são no laboratório, né, que é um ensaio de imuno absorvente ligado à enzima, que a gente chama, que é o teste de ELISA, o teste também de quimio-luminescência e imunofluorescência, o quimio-luminescência é aquele teste que utiliza soro, o soro ou é o sangue, né, que coleta o sangue e faz a avaliação do soro, e imunofluorescência é aquele que faz com o SUAP também e analisa através de marcador de fluorescência a presença ou não do vírus, né, e aí aqui eu coloquei uma figura mostrando ali uma propaganda de um laboratório para testes de COVID, né, dizendo qual seria o melhor teste que a pessoa poderia identificar, e aí eles apresentam três testes, que é o RT-PCR, que tem o resultado em até 48 horas úteis, o teste de antígeno, né, que seria o teste de ELISA, e o teste de sorologia em até 24 horas, então, vejam que até em uma hora, e o de sorologia em até 24 horas, né, 24 horas úteis. Então, esses são alguns testes desenvolvidos para COVID em meio à pandemia, que foi um dos grandes avanços na área de biotecnologia, e aí quando a gente fala nesse desenvolvimento de testes, a gente fala da biologia, né, porque isso aqui é biologia, são biólogos que estão envolvidos nesse desenvolvimento dos testes, e a biotecnologia também, então é uma área muito ampla, que realmente é super importante dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje na pandemia. E aí, as empresas, em meio a todo, toda essa questão, elas correram contra o tempo, né, e elas conseguiram, então, a aprovação da Unvisa para produzir esses testes do coronavírus, né, essas empresas brasileiras, com todos esses, de todos esses tipos diferentes que eu acabei de falar para vocês. E logo em seguida, começou a corrida contra o tempo para o desenvolvimento de vacinas, que também foi um outro grande avanço, e ao mesmo tempo, um grande desafio em meio à pandemia, né, por que que eu digo que é um grande desafio e ao mesmo tempo um grande avanço? Porque o Brasil, ele tem uma estrutura fantástica para a produção de vacinas, eu vou mostrar um grupo de pesquisa para vocês, né, um dos grupos de pesquisa que tem uma vacina candidata, 100% brasileira, né, que já está entrando com pedido na Unvisa, e isso vem acontecendo, essa estrutura de produção de vacina desde a época da vacina da febre amarela, né, no início do século XX, que foi quando foram fundadas a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, né. Mas aí vem aquela pergunta, por que então, que já que a gente tem toda essa estrutura e a gente é tão tecnológico, por que que a gente depende então de outros países para a gente conseguir esses insumos como o IFA, né, e a gente ainda não tem vacina brasileira contra o Covid? Aí entra os grandes desafios da corrida contra o investimento em ciência e tecnologia que eu falei para vocês, né. E, mas, como a gente tem essa, toda essa tecnologia, o Brasil também viu que não ia conseguir produzir a sua vacina a tempo, uma vacina 100% brasileira, os cientistas sabem disso, né, a primeira coisa que o Brasil fez foi procurar uma tecnologia pronta e fazer uma transferência dessa tecnologia. Então, isso aconteceu lá no, no meio, digamos assim, de 2020, quando a pandemia ainda estava em alta, né, ocorreu então a transferência de duas tecnologias, na verdade, que foi a da vacina de Oxford, da AstraZeneca, que foi a tecnologia importada pela Fiocruz, e a vacina da Sinovac Biotec, da China, né, que é a Coronavac, que foi importada pelo Instituto Butantan. Então, o Brasil fez essa parceria, né, de transferência tecnológica, com o objetivo de ganhar tempo e conseguir também uma quantidade importante de vacinas para o Brasil, né, e não ficar 100% dependente de vacinas do exterior. Só que é óbvio que essa transferência tecnológica rendeu muito dinheiro para quem vendeu, né, então o Brasil pagou muito caro por essa tecnologia. Mas isso, obviamente, que a gente sabe que tem muitos e muitos benefícios, né. E aí, para a gente ter uma ideia sobre esses desafios e também tentar entender por que que o Brasil ficou para trás nesse desenvolvimento de vacinas, eu trouxe aqui para vocês uma figura mostrando os dois lados do desenvolvimento de vacinas, né, o lado do paradigma do desenvolvimento de uma vacina, do desenvolvimento racional de uma vacina, e o paradigma de uma vacina que foi desenvolvida em meio à pandemia. Então, vocês vejam aqui que nós temos os testes pré-clínicos de descoberta, né, de desenvolvimento dessa vacina que podem levar de um a dois anos, e durante a pandemia esses testes levaram alguns meses, né. Logo depois desses primeiros testes, num período normal, né, de desenvolvimento racional de uma vacina, nós temos os testes pré-clínicos toxicológicos, que a gente chama, que já são testes em animais, e isso leva de dois a quatro anos. Durante a pandemia isso levou alguns meses. A fase um, fase dois e fase três são ensaios clínicos, que depois eu vou falar um pouquinho sobre eles também, a diferença entre os testes de fase um, fase dois e fase três. Vejam que esses testes levam de, a fase um de um a dois anos, fase dois, de dois anos, em média, dois anos, e a fase três de dois a três anos. Então, esses ensaios clínicos, eles podem levar de cinco a sete anos, e durante a pandemia, eles levaram alguns meses com sobreposição de um sobre os outros, né. E ainda na fase três, houve a produção em escala de risco, que a gente chama, que é quando a gente, quando uma empresa é contratada para fabricar nível industrial. Logo depois dessa fase um, fase dois e fase três, a gente tem a fase dos trâmites regulatórios, que leva de um a dois anos, que é quando as agências regulatórias avaliam todos os processos que foram realizados para liberar ou não a produção da vacina. Só que esses testes, esses trâmites regulatórios, foram feitos na pandemia com, olha, de um a dois meses, olha só, de um a dois anos, em período normal, e de um a dois meses foram feitos durante a pandemia. E ainda com comitantes também durante a fase três, né. A agência regulatória, na verdade, ela estava presente desde o corpo, desde a fase dos testes pré-clínicos toxicológicos, para dar andamento e agilizar esse, logo depois da fase três, a liberação dessas vacinas. E depois, por fim, a produção em larga escala, né, que já vem, acontece, que leva mais algum tempo aí, dependendo da empresa, pode ser mais rápido ou mais lento. Vocês vejam que essa produção em larga escala já está acontecendo aqui na fase três, durante a pandemia. Então, o que antes poderia se levar a uma média de dez a quinze anos, na melhor das hipóteses, dez anos, né, durante a pandemia, uma vacina foi produzida numa média de dez a dezoito meses, as mais atrasadas, né, um ano, um ano e meio. Então, vocês vejam a diferença dos avanços que a gente teve em um desenvolvimento racional de vacina para as vacinas que foram produzidas agora, durante a pandemia, né. Então, realmente foi uma revolução para quem trabalha com vacinas. aí aqui eu trouxe rapidamente só para vocês entenderem a diferença entre os testes de fase um, fase dois e fase três, que basicamente é fase um, são testes com pequenos grupos, né, de indivíduos que são sadios, de pessoas voluntárias que são sadios, né, avaliando a segurança e eficácia das vacinas, com relação a gerar uma resposta imune adequada, né, que realmente seja o que é esperado. Na fase dois já tem um número bem maior de candidatos, são centenas de voluntários, né, para testar a eficácia realmente da vacina e na fase três são milhares de pessoas que são voluntários para testar ainda essa eficácia, um número ainda maior de pessoas, né, e aí agora em condições naturais da presença da doença, quando a doença já está rodando por aí. Então, e logo depois é a fase da fabricação, né, se tudo der certo. Então, só para vocês saberem a diferença entre fase um, fase dois e fase três, por isso que demora tanto tempo, de um a dois anos, de dois a quatro e de três a cinco, né, por isso que acaba demorando um pouquinho mais e que na pandemia foi super revolucionário. E aí eu trouxe aqui para vocês também uma linha do tempo que o professor Célio Lopes publicou, apresentou em um dos seminários da Academia Brasileira de Ciências, mostrando aqui como que aconteceu essa revolução dentro da produção de vacinas. Então, nós temos aqui em dezembro de 2019, quando a OMS foi alertada sobre os vários casos de pneumonia em Wuhan, né, e logo em seguida, dia 11 de janeiro, já teve o compartilhamento da sequência genética do SARS-CoV-2, ou seja, a sequência dos genes, a sequência de RNA mensageiro que esse vírus descarregava, então, todo mundo que já tinha sequenciado esse vírus começou a publicar na internet essas sequências e em fevereiro ocorreu, então, a publicação da emergência de saúde pública de importância internacional e logo em seguida foi declarada a pandemia. E aí, ainda nesse curto período, em 16 de março mais especificamente, já teve, já foi feito o pedido da primeira vacina candidata para a fase clínica, então, já foi enviado para as agências reguladoras lá o pedido para começar os testes clínicos que foi a vacina da Moderna, a primeira que foi feito o pedido lá em 16 de março, vocês vejam, olha o período, o curto período de tempo que essa empresa conseguiu formular essa vacina, foi muito rápido, aquilo que a gente viu em anos, essa empresa fez em poucos meses. E aí, logo em seguida, no mês de maio, nós já tínhamos 10 candidatos à fase clínica, em outubro de 2020, 44 candidatos à fase clínica, né, o total de candidatos à fase clínica, e aqui nós temos uma curva de projetos que estavam em andamento para serem aprovadas. Aqui em fevereiro nós tínhamos 21, em maio nós tínhamos 125, e em outubro de 2020 nós tínhamos 154 projetos em ensaio pré-clínico. E em março de 2021, agora, recentemente, são 258 projetos que estão em andamento para essa fase clínica, e 10 vacinas que já estão aprovadas para uso humano. Então, vocês vejam a rapidez que o mundo se voltou, se mobilizou para resolver esse problema. E isso tudo está envolvido em biologia e biotecnologia. Está envolvendo biólogos, está envolvendo profissionais que trabalham nessa área de biotecnologia. E quais foram os principais fatores que ajudaram para que essa revolução fosse feita? Principalmente, a base tecnológica, as estratégias de pesquisa e desenvolvimento, porque a gente vai ver depois que diferentes vacinas foram produzidas com diferentes tecnologias, tanto tecnologia com relação ao código de vantes e com relação ao tipo de antígeno que foi utilizado. Um outro fator importante também foram os programas de financiamento. Países como Estados Unidos e a própria União Europeia investiam, a União Europeia investiu muito dinheiro, todos os países que fazem parte investiram muito dinheiro com o objetivo de auxiliar essas empresas para desenvolver essas vacinas. Além disso, muito importante, parcerias entre diferentes países e alianças que formaram estratégias entre essas empresas injetando dinheiro, os governos, como eu acabei de falar, e principalmente universidades e institutos de pesquisas em colaboração também com essas empresas, com esses governos, envolvendo principalmente os órgãos regulatórios. Então, todo mundo se mobilizou para resolver esse problema mundial que acabou virando um problema de todo mundo, né? De todo o planeta. E aí, como eu falei para vocês, isso só foi possível porque foram utilizadas várias abordagens para a produção de vacinas. Então, hoje a gente tem essas mais variadas abordagens, como, por exemplo, vacinas que são do tipo inativadas, onde o vírus está inativado, nós temos vacinas onde o vírus está atenuado, nós temos vacinas com um tipo de subunidade recombinante, temos vacinas com vetores bacterianos, partículas que são semelhantes a vírus, mas que não são o próprio vírus, anticorpos, que é um tipo de imunização passiva, vacinas que são com o próprio ácido nucleico, uma parte do ácido nucleico, seja ele DNA ou RNA, vacinas com vetor viral recombinante e vacinas com peptídeo sintético. Então, toda essa gama de tipos diferentes, de abordagens que foram utilizadas, foi exatamente como se fosse uma estratégia para que a gente conseguisse desenvolver diferentes tipos de vacinas o mais rápido possível. Obviamente que cada pesquisador, cada empresa, trabalhou com aquela abordagem que já vinha trabalhando há algum tempo, já tinha expertise naquele tipo de abordagem. E aí, eu trouxe para vocês aqui alguns artigos científicos que mostram que essas tecnologias, elas já vêm sendo utilizadas com diferentes objetivos, principalmente essas tecnologias de DNA e RNA. Então, por exemplo, a BioNTech, a Moderna, que são as empresas que produziram algumas vacinas que produziram vacinas específicas para o coronavírus, já desenvolvem vacinas nesse mesmo sentido, porque essas duas desenvolveram vacinas com ácidos nucleicos, o tipo de tecnologia foi com ácidos nucleicos, já vêm desenvolvendo essas vacinas há mais tempo. Então, não foi só agora para o coronavírus que elas desenvolveram vacinas à base de DNA e RNA, porque às vezes as pessoas ficam com medo, ah, mas essa nova tecnologia, porque não sei o quê, mas essas empresas já têm expertise para isso. Então, a BioNTech mesmo, que é a empresa que produz a Pfizer, ela já está desenvolvendo, já tem uma pesquisa bastante avançada para produzir a vacina do Zika, né, para o Zika. E a Moderna já vem desenvolvendo pesquisas com vacinas também, com candidatas, a vacina bastante avançada, no âmbito de vacina terapêutica, que a gente chama que são vacinas para tratamento de câncer. Então, vocês vejam que essas empresas, elas realmente têm uma expertise muito grande e já vêm trabalhando com essas vacinas que são ditas altamente tecnológicas, que são a base de ácidos nucleicos. E aí, graças a essas diferentes tecnologias, como eu falei para vocês, que a gente conseguiu, que o mundo conseguiu a fazer essas diferentes vacinas. Então, aqui eu trouxe algumas tecnologias que são utilizadas, né, para a gente tentar ter uma ideia disso que vem sendo realizado. Então, esse slide aqui, ele foi apresentado pelo professor Ricardo Gazieli, também, um membro da Academia Brasileira de Ciências. Ele é o coordenador do CT Vacinas, que a gente vai falar um pouquinho depois também, mostrando as diferentes tecnologias que vêm sendo utilizadas principalmente para a vacina da COVID, para o SARS-CoV-2, né? Então, aqui tem o tipo de tecnologia através do uso de proteínas recombinantes, utilizando plasmídeo, adenovírus, influenza, MVA e patógenos atenuados. E por que patógenos atenuados? Principalmente através do uso de CRISPR-Case 9, que é a edição de DNA, né? Esses aqui, adenovírus, influenza e MVA, são vírus não replicativos. E essas tecnologias aqui, elas são utilizadas como um podjuvante, uma forma de conseguir acarrear o antígeno para dentro das nossas células, Para dentro do organismo, para serem reconhecidos, né? Pelo nosso sistema imunológico e a partir daí gerar respostas imunes. Então, isso é o que diferencia essas tecnologias, é o que diferencia uma vacina da outra também. E aí, essas últimas descobertas que foram feitas com relação ao coronavírus, elas mostraram que essas, esses principais alvos das vacinas que vêm sendo desenvolvidas estão relacionadas principalmente à proteína spike do SARS-CoV-2 e à proteína N, que forma um núcleo capsídeo e essa proteína N é uma das mais abundantes no coronavírus, né? Então, por isso que ela também está sendo bastante estudada. Então, já foi descrito que esses são os principais alvos das vacinas, né? E por que que eu estou falando sobre isso? Porque esses principais alvos, na verdade, são o que vão determinar o tipo de tecnologia que vai ser utilizada, né? E hoje já se sabe que os anticorpos neutralizantes, eles são produzidos para bloquear a interação entre a proteína spike, que é essa proteína do coronavírus, e as células do organismo, né? Então, quando a gente tem esse anticorpo neutralizante, quando ele é produzido, ele bloqueia essa ligação entre o coronavírus e as nossas células. Só que existe, existe um, digamos assim, uma falta de conhecimento por parte da população de que talvez a gente não consiga a dizer que quem não produz esses anticorpos neutralizantes não, ele está, quem não produz não está seguro, né? E na verdade não é bem assim. E aí, por isso que eu trouxe também essa informação aqui hoje na minha fala, porque a gente tem que pensar o seguinte, a gente está preocupado ou a gente está curioso se a gente foi vacinado e não está produzindo esses anticorpos contra o coronavírus. Porque o que acontece, está surgindo muito, eu acredito que vocês como biólogos, até futuros biólogos, podem ser questionados com relação a isso, por que as pessoas estão se vacinando com a vacina do coronavírus e aí estão indo no, aí eu quero saber se eu tenho, se estou produzindo anticorpos, aí eu vou no laboratório e faço um teste sorológico para ver se eu tenho anticorpos com o coronavírus, porque eu quero ter certeza que eu estou imunizado. Só que esses anticorpos que tem hoje, os testes sorológicos que tem hoje para anticorpos no mercado das vacinas, eles não dizem efetivamente a tua resposta imunológica com relação ao coronavírus. Por quê? Porque essas vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente, elas têm uma tecnologia voltada para uma produção específica de anticorpos contra o coronavírus, que não é os anticorpos do tipo neutralizantes. Então, por isso que esses exames que a gente faz hoje em laboratório, que só detectam os anticorpos neutralizantes, eles não dizem a veracidade da imunização com relação ao coronavírus. Então, por isso que eu trouxe essa postagem para vocês, porque eu achei super interessante de a gente elucidar esse, isso que está sendo falado hoje, se vocês ouvirem o Jornal Nacional, vocês vão ouvir falar nisso, se vocês ligarem a televisão, entraram na internet, vocês vão ouvir falar nisso, porque a gente tem, eu não sou imunologista, mas eu fiz biologia, então eu estudei imunologia, então a gente sabe que o nosso sistema imunológico, ele tem vários soldados diferentes, digamos assim, e cada soldado ele é responsável por, é como se a gente tivesse, até eu ouvi alguém falando, não lembro agora que o nosso sistema imunológico, ele tem a marinha, o exército aeronáutico, um exemplo, né, cada um é responsável por, tem uma função diferente, então o que que acontece? quando a gente utiliza um determinado antígeno, um determinado antígeno em uma plataforma tecnológica, de uma vacina específica, ela vai ativar células diferentes do sistema imunológico para agirem contra aquele vírus externo que vai entrar, e se a gente utilizar uma outra vacina, vai utilizar um outro mecanismo, então assim, são ativações imunológicas diferentes que o organismo vai ter conforme o tipo de tecnologia que foi utilizada e o tipo de célula que foi ativada no sistema imune, e não necessariamente só os anticorpos neutralizantes que a gente tem, né, que na verdade hoje, nos laboratórios, o tipo de teste que a gente tem sorológico só detecta esses anticorpos neutralizantes, por isso que os cientistas de maneira geral que trabalham com imunologia, eles orientam a população a não fazer esses testes sorológicos, porque ele não vai te dizer com propriedade se realmente tu tá imunizado contra o coronavírus ou não, e aí pode ser que esse teste, porque isso vai ser muito particular conforme a reação imunológica de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma reação imunológica diferente, né, para esses anticorpos neutralizantes, e aí pode ser que a pessoa acha que está imunizada, porque tem muito anticorpo neutralizante, e ela vai para a rua achando que está, e na verdade ela não produziu anticorpos específicos para o coronavírus, porque ou ela fez só a primeira dose da vacina, ou enfim, ela pode ter alguma deficiência imunológica, por isso que alguns imunologistas orientam que só faça o exame se o médico prescrever, né, que ele vai prescrever para aquelas pessoas que têm problemas realmente imunológicos. Então, achei interessante a gente falar sobre isso, porque vai que alguém pergunte para vocês, né, como futuros biólogos, para vocês entenderem por que não é necessário fazer esse exame. E aí, falando, então, dessa vacina brasileira que eu falei para vocês, o nome dela é Versamune, né, do professor da USP, essa vacina eles chamam de vacina brasileira, como uma das candidatas, que passou pelo Vale da Morte, né, que é essa ponte aqui, que é um momento muito difícil, que vai desde a bancada ao estudo clínico, envolvendo muitos pesquisadores, muitas parcerias, né, e essa vacina teve o apoio e a parceria de vários órgãos, principalmente do Ministério da Ciência e Tecnologia. Essa vacina brasileira, essa candidata à vacina brasileira, ela é liderada pelo professor Célio Lopes, que é professor da Universidade de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina, né, eles estão aguardando já a liberação para iniciar os testes clínicos, que é os testes de fase 1, 2 e 3, foi enviado agora no dia 25 de março para Anvisa, o pedido, né, de realização desses ensaios clínicos, e acredita-se que vai ser uma, uma grande, um grande avanço da ciência brasileira, né, mas vocês vejam o atraso com relação às outras vacinas que já foram desenvolvidas por outros países, né, e outras empresas. E uma outra coisa que eu trouxe para vocês também para falar sobre tecnologia, agora um pouco mais a respeito de tratamento, né, se refere ao plasma covalescente, que ele já foi liberado para ser tratado em pacientes de Araraquara e Santos, pelo SUS, né, e aí, até inclusive diz nessa reportagem que foi liberado somente em Araraquara e em Santos, porque os prefeitos dessas cidades entraram em contato com o Instituto Butantan para começar a fazer esse, utilizar esse tipo de tecnologia já nos pacientes dessas cidades, né, então por isso que é especificamente lá. Mas eu tenho uma reportagem da Universidade de Caxias do Sul que isso já está sendo realizado nos hospitais de Caxias do Sul, né, esse tratamento com plasma covalescente, que na verdade esse plasma é o que vocês, acredito que vocês já saibam, né, ele na verdade é a parte líquida do sangue, então nós temos aqui o sangue total, né, ele é fracionado onde é separado as hemácias, o plasma e as plaquetas e esse plasma aqui, ele é, ele foi coletado de pacientes que conseguiram se recuperar da COVID, né, e ele é utilizado, ele é administrado para fornecer imunidade rapidamente para pessoas que estão doentes, né, e esse tratamento ele basicamente tem o objetivo de fazer o que? Transferir os anticorpos que a pessoa adquiriu para um outro paciente que está em fase avançada já da doença, né, então isso também é uma nova tecnologia que está sendo desenvolvido e quando eu falo tecnologia é porque realmente isso foi testado para ver se iria funcionar, né, e obviamente que isso passa por algumas análises para ver se esse plasma realmente vai se acer, se não vai ter nenhuma reação do organismo do paciente e outras coisas assim nesse sentido. E aí para finalizar a nossa fala, né, eu queria mostrar para vocês alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos na área de biotecnologia aqui na UFRA pelo nosso grupo de trabalho, né, esse trabalho aqui foi um projeto que eu venho desenvolvendo junto com os meus parceiros desde lá da UFPEL, né, utilizando alguns genes na tilapicultura a produção de tilápia que são genes relacionados à reversão do sexo porque na tilapicultura a gente quer sempre produzir mais machos do que fêmea então a gente desenvolve um sistema de reversão sexual através da temperatura onde a gente coloca indivíduos que tem de três dias a no máximo 28 dias de eclosão em uma água, né, num aquário com uma média de 35 graus e a gente estimula a expressão de genes que sejam masculinizantes, né, então isso já está sendo bastante estudado e a gente consegue entender como que alguns indivíduos conseguem fazer essa reversão sexual aceitam essa reversão sexual através da temperatura e outros indivíduos não aceitam essa reversão e isso está diretamente relacionado a diferenças genéticas entre esses indivíduos e quando eu falo diferenças genéticas eu falo em mutações em polimorfismos, né, relacionados a esses genes. Nós também trabalhamos com desenvolvimento de tecnologias para espécies nativas, né, aqui da região amazônica e também no sul. Esse trabalho ele vem sendo desenvolvido também aqui na UFRA em parceria com o professor Igor Ramoy do Laboratório de Genética Aplicada. Então a gente trabalha com sequenciamento de próxima geração onde a gente sequencia o genoma inteiro do animal. Isso a gente já fez para Jundiala no Rio Grande do Sul, já foi feito para Pirarucu, já foi feito para Tambaqui também, aqui na UFRA. É feito também um mapeamento genético de todas as regiões repetitivas que existem no DNA desses animais. São realizados desenvolvimentos de marcadores microsatélites que são marcadores moleculares onde a gente consegue observar diferenças entre populações e entre indivíduos e utilizar isso para separar populações, para entender a distância genética entre uma população e outra. E nisso também conseguir analisar as diferenças genéticas entre essas populações através do uso de genética de populações, de variabilidade genética, e também realizar testes de paternidade para saber quem é pai de quem. Isso é muito importante dentro da produção de espécies como o Pirarucu, principalmente, que tem um estado sexual, um amadurecimento sexual bem mais tarde do que as outras espécies de peixe. Então, essas são algumas das tecnologias e também voltadas a essas tecnologias que a gente vem desenvolvendo de marcadores moleculares, de genética molecular de maneira geral, a gente também utiliza para a conservação e biodiversidade de Pirarucu, por exemplo. e futuramente a gente quer trabalhar com outras espécies também. Aqui na UFRA a gente também vem desenvolvendo trabalhos na área de búfalos, tentando entender algumas relações genéticas, algumas modificações genéticas em genes específicos que estão relacionados à composição de proteínas com relação à qualidade do leite para produzir produtos, subprodutos do leite de búfalos e para isso a gente utiliza biotecnologia através do uso de marcadores moleculares para que esses marcadores possam ser utilizados em programas de seleção genética, ou seja, para que a gente possa selecionar quais são os melhores búfalos, quais são os melhores animais que têm modificações genéticas que gerem características interessantes para a produção de queijo, por exemplo, que é uma das coisas que são mais produzidas aqui na região com leite de búfalo. E aí aqui eu quero fazer um agradecimento para os meus colaboradores todos, para o nosso grupo de pesquisa, que é todo o pessoal que trabalha agora no laboratório de genética aplicada, principalmente ao professor Igor Ramoy, que é o coordenador do laboratório, e a todos os nossos alunos bolsistas, voluntários, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, quero agradecer a todos eles, porque sem eles a gente não faria pesquisa na UFRA de alta qualidade, como todo mundo faz, e vários professores aqui na UFRA. Ok? Acho que era isso. Aberta perguntas, questionamentos. Eu sou biólogo também, revi uma série de conceitos que eu já não via, sei lá, há quase 20, 30 anos, quase. Mas que maravilha, belíssima apresentação, parabéns, doutora Marília, mas que os nossos alunos, como se uma perspectiva um pouquinho diferente agora, sobre o que é a biotecnologia, de que forma um biólogo, um licenciado em biologia, pode estar desenvolvendo suas atividades. Então, sem dúvida nenhuma, foi esclarecedora. E algumas até me surpreendeu, que, por exemplo, os anticorpos, então os testes para verificar os anticorpos realmente não servem. por enquanto não servem. Ou servem? Falhou o áudio aqui, professor, eu não ouvi. Pronto. Os testes para verificar a imunidade, então, eles realmente não servem ainda, ainda estão sendo adaptados, para que esses testes tenham validade. Então, por enquanto, não é recomendável fazer. Apesar de várias pessoas colocarem, né, que vale, que é importante para medir o percentual de imunidade para o COVID-19, tudo mais. Então, por enquanto, não é recomendável fazer. Exatamente. Os imunologistas, eles estão orientando as pessoas a não fazer o teste. Por quê? Porque os testes que tem hoje em laboratório, que é os testes comerciais, que a gente chama, eles medem somente os anticorpos que fazem, digamos assim, a primeira remediação do problema, né, que a gente chama de anticorpos neutralizantes. Inclusive, existe já uma pesquisa bastante avançada no Brasil, também pela USP, de uma vacina brasileira, que está desenvolvendo uma tecnologia em cima dos anticorpos neutralizantes, né. Então, se a pessoa tomar a vacina com essa tecnologia, sim, vai, os anticorpos neutralizantes vão poder responder dessa maneira a imunização ou não. Só que, hoje, a tecnologia das vacinas que estão disponíveis no Brasil, que é a AstraZeneca, a Coronavac e a da Pfizer, elas, a tecnologia delas não, não dá uma resposta imunológica que consiga espelhar nos anticorpos neutralizantes a real imunidade que o indivíduo tem. Então, esses anticorpos neutralizantes, eles podem variar de indivíduo para indivíduo conforme a resposta que o teu organismo vai dar àquela vacina que tu recebeu. Só que, aquela vacina, ela vai produzir anticorpos específicos conforme a tecnologia que ela for desenvolvida. Conforme eu falei para vocês, tem vacina que é desenvolvida com o próprio RNA do vírus, tem outra que é desenvolvida com o vírus inativado, outra que é desenvolvida com o vírus atenuado. Então, essas diferenças tecnológicas vão ativar diferentes tipos de resposta imunológica, ou seja, soldados diferentes dentro do nosso organismo. Não necessariamente os anticorpos neutralizantes, que é o que é visto hoje nos exames que a gente tem em laboratório. Então, por isso, aí qual é a grande preocupação dos infectologistas, dos imunologistas? que a pessoa faça o exame e apareça lá que ela tem um monte de anticorpos neutralizantes e a pessoa sai na rua livre, leve e solta achando que nada vai pegar ela. E na verdade não pode ser que não seja exatamente essa a resposta imunológica que ela tem para o coronavírus. E ao mesmo tempo, ao contrário, pode acontecer. A pessoa pode estar imunizada e aparecer ali para ela que ela não está produzindo anticorpos neutralizantes. Então, por isso, que quem é especialista da área não está sugerindo que a pessoa faça. Perfeito. É porque eu tenho uns amigos que acabaram pegando covid no final do ano passado e começaram a fazer os testes e eles estão fazendo testes a cada mês fazem para verificar o nível de imunidade. E aí tem uma... Agora tu falou que tem um outro detalhe. Esses anticorpos neutralizantes eles têm picos dentro de um período no organismo. Então, eles têm um pico alto e depois eles caem muito rapidamente e depois eles têm um outro pico e caem muito rapidamente. Quando a gente tem anticorpos para covid e principalmente para essa tecnologia que foi desenvolvida tanto para a vacina da Pfizer quanto para a AstraZeneca a tecnologia de RNA ela é uma... Por que elas são ditas como as tecnologias mais avançadas? Porque elas têm uma resposta imunológica muito mais duradoura muito mais longa e mais efetiva com relação ao SARS-CoV-2 diferente dos anticorpos neutralizantes que tem picos dentro do organismo. Agora, quando a gente faz um teste específico para os anticorpos que são desenvolvidos que são ativados na verdade conforme o desenvolvimento da vacina a tecnologia que a vacina atingiu aí é diferente são anticorpos duradouros só que até o momento ninguém sabe quanto tempo ainda que esses anticorpos vão permanecer no organismo aí essa resposta a gente ainda não tem ninguém tem na verdade. Perfeito, professora que maravilha excelente explicação. Bom, nós temos algumas perguntas vamos lá vamos ver algumas perguntinhas aí que a gente eu não sou eu não sou imunologista eu sou as perguntas são muito gerais professora então tá bom mas por exemplo a pergunta da Taliane diz o seguinte posso ser uma pesquisadora na área da biotecnologia analisando dados e estruturas sobre o espectro autista ou algo referente? sim com certeza a biotecnologia hoje ela tem vários ramos né e na área da saúde são enormes né e para a área de análise de dados hoje a profissão de bioinformata que é quem analisa dados como tu falou é uma profissão no meu ponto de vista que tem uma maior demanda no mercado hoje então quem trabalha com bioinformática certamente com análise de dados certamente não vai faltar local para trabalhar não vai faltar espaço nesse nessa área porque é uma área que demanda muito 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 profissional qualificado eu sempre falo para os meus alunos eu lembro que a gente quando eu fiz biologia já vim falando nisso mas essa área da biologia ainda estava muito incipiente estava recém no comecinho e quem trabalha com análise de dados tem que ser uma pessoa que goste de programação que goste de computador e que goste de biologia porque é uma pessoa que tem que entender dessas duas coisas tem que entender um pouco de computação de programação e entender um pouco de biologia e é por isso que é tão difícil hoje no mercado ter um profissional que manje dessas duas coisas que manje de biologia e manje de bioinformática então assim quem se dedicar a essa área vai ter um futuro brilhante certamente eu não tenho dúvidas disso perfeito o Elton Campos pergunta por que a ciência no Brasil é tão desacreditada? lembra que eu falei essa pergunta também muito muito legal as duas né lembra que eu falei lá no começo da palestra que existem algumas basicamente três grandes princípios pelo qual a gente enfrenta desafios enormes no Brasil e a gente acaba perdendo para outros países uma das coisas é a cultura então infelizmente no Brasil as pessoas não tem cultura de valorizar a ciência e a gente acaba sendo desacreditado com relação a isso a gente não tem a gente acaba sendo desprestigiado talvez não sei se essa seria a palavra certa para a gente dizer mas e vou dizer para vocês o seguinte eu tenho participado de muitas palestras principalmente na academia brasileira de ciências sobre isso né por que que a gente anda tão desacreditado porque e parte da culpa disso somos nós cientistas porque a gente não sabe fazer marketing pessoal a gente não sabe falar para as pessoas lá fora o quão importante é aquilo que a gente faz e eu sou uma prova viva disso eu não sei falar de mim eu não sei falar de quão importante é as coisas que eu faço às vezes as pessoas me perguntam e eu explico 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 não consigo chegar a lugar nenhum às vezes eu tenho essa sensação sabe eu lembro até uma vez que eu fui dar uma entrevista na televisão até foi sobre o prêmio esse da L'Oreal que eu ganhei aqui em Belém eu vim lá de Paraupebas na época eu morava lá e aí eu fui dar entrevista para repórter e aí falei 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 em um monte de coisa e no final ela disse mas para que isso é importante e eu meu Deus eu acho que eu não conseguia explicar para ela a importância do negócio sabe e aí eu e eu lembro que o Igor estava atrás ali do estúdio que eles montavam e o Igor olhou para mim e ficou tipo assim tipo Marília tu botou tua saliva fora né então assim realmente é essa culpa parte dessa culpa é nossa de nós cientistas por não saber fazer como que é o termo que a gente usa marketing pessoal talvez mas não sei se seria isso exatamente mas a gente tem que aprender a falar para as pessoas para a sociedade lá fora que não é cientista sobre o que a gente faz só que a gente precisa falar de uma maneira diferente né professor é a comunicação científica que a gente pode leve para os outros e demonstre né com a claridade de aquilo que a gente faz que às vezes é tão óbvio para a gente mas para o outro como a repórter para ti era fantástico tu falaste apaixonada a repórter mas para que serve exatamente exatamente então exatamente então assim é muito difícil e hoje quem sabe hoje fazer isso né quando eu ganhei esse prêmio da L'Oreal porque a gente teve não sei quantas entrevistas a gente saiu na Globo saiu tudo que foi televisão na época no Rio de Janeiro não sei o que foi lá que a gente ganhou o prêmio né e aí quem é que fazia essa divulgação científica para nós são repórteres jornalistas que trabalham só com jornalismo científico aí o que que eles faziam eles coletavam informações das nossas pesquisas e reescreviam o que a gente fazia com as palavras deles para o público leigo e isso foi fantástico e foi essa forma que eles encontraram de chamar atenção do público né então são palavras que eles encontram que são pessoas especialistas nisso né que sabem fazer divulgação científica que conseguem fazer então hoje inclusive na academia brasileira de ciências isso é tratado de maneira muito séria sabe fazer divulgação científica só que a gente só se deu de conta disso professor depois da pandemia ou melhor durante a pandemia quando a gente viu o quanto o cientista estava desvalorizado e a gente precisou que viesse uma pandemia para mostrar que a ciência e a tecnologia são extremamente importantes olha o que os cientistas fizeram nos últimos meses né conforme eu mostrei ali para vocês na linha do tempo então isso mostra o quanto a gente precisa se dedicar a essa divulgação científica então essa é a resposta da pergunta do colega aí essa é a realidade aí nós temos eu vou juntar duas perguntas da Lia e do Mike né então eles perguntam né para ser pesquisador em biotecnologia né para participar em pesquisa precisa esperar uma especialização mestrado doutorado ou já na graduação já pode começar não na graduação tu já pode começar né tu já pode fazer estágios nessa área tu já pode conversar com os professores que trabalham nessa área e montar projeto mesmo que tu não possa fazer estágio agora mas depois tu pode fazer uma especialização um mestrado ou pode fazer o teu TCC nessa área também teu trabalho de conclusão de curso tu já pode começar sim não existe limites não existe uma regra para isso pode começar quando quiser Alzira perguntando professora por gentileza eu gostaria muito que a senhora falasse se possível sobre a polêmica que estão envolvendo os animais em pesquisas cosméticas essa essa é uma polêmica muito grande mesmo inclusive quando quando a gente foi lá visitar a sede da L'Oreal isso foi uma das coisas que mais foi falada lá né que a L'Oreal não utiliza animais como para a testagem dos produtos deles né e já existe uma valorização são muito grande hoje no mercado de maneira geral não só de cosméticos de várias outras coisas para não testar animais né então a L'Oreal por exemplo produziu uma pele artificial em placa de petre como mimetizando uma pele de um animal para testar os seus produtos então assim isso realmente é uma polêmica muito grande cada vez mais vai se vai vai apertar com relação a isso para as empresas não utilizarem mais inclusive já tem vários movimentos na internet eu participo de um grupo do 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 que grava os cachorrinhos é um grupo de amigos que tem tem cachorro né e aí agora a gente fez uma campanha para gravar um vídeo com os animais chutando assim os as empresas um produto de empresa que testa aqueles produtos com animais né então já chegou aqui em mim então significa que isso já está disseminado no mundo inteiro né eu sou uma pessoa que não sou muito dessas redes sociais uso mais é para 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 a área profissional mesmo né mas isso já está muito muito diluído no mundo inteiro então cada vez mais vai apertar eu acho isso realmente válido e não somente para testes de de empresas de cosméticos mas também é para para aulas práticas né cada vez mais inclusive já existem prêmios para para as pessoas para pesquisadores enviarem projetos para utilizar como que fala não é morfotípicos é utilizar outras tecnologias que não sejam animais para fazer aula prática né para fazer demonstrações de aulas práticas essas coisas assim então isso realmente está se modernizando muito e cada vez mais vai seguir para esse lado né para não utilização de animais isso aí é um caminho e até para utilizar qualquer animal em aula prática a gente precisa ter um seu aí né para poder justificar o porquê do uso né a Karine pergunta como posso saber se os meus anticorpos são favoráveis para a saúde né e aí onde conseguir essas informações né de que forma isso pode ser feito bom os nossos anticorpos sempre vão ser favoráveis para a nossa saúde isso sempre vão ser o que vai diferenciar de que ter anticorpos diferentes de mim por exemplo são as suas experiências imunológicas que o teu organismo teve então por que que a gente tem que tomar a vacina da gripe por exemplo de ano em ano porque a cada ano o vírus se modifica ele sofre mutações porque o vírus é um organismo altamente mutável então pode ser que esse ano eu pegue uma gripe e passe para ti a gripe e tu não tenha não desenvolva os sintomas porque o teu organismo já pegou esse vírus antes de mim no ano passado sei lá em outro momento e aí as tuas reações imunológicas vão ser completamente diferentes da minha então se tu falando respondendo de uma maneira geral tu vai tu sempre vai ter uma vai ter anticorpos para compatíveis com as tuas experiências que tu teve imunológicas agora se tu me perguntar especificamente com relação às vacinas do coronavírus aí vai ser aquela resposta que a gente já tinha falado anteriormente que para a vacina do coronavírus para essas três vacinas que a gente tem disponível hoje no Brasil não existem ainda testes sorológicos específicos para essas vacinas os testes sorológicos que a gente tem para quantificar a carga de anticorpos que a gente tem serve somente para os anticorpos neutralizantes que não condizem com as tecnologias vacinais que a gente tem hoje disponível então isso hoje tu não tem como quantificar para o coronavírus mas vou te dar um exemplo de alguns testes que tu pode fazer quando eu antes de eu engravidar em 2017 não em 2015 eu acho mais ou menos eu fui na minha médica na minha ginecologista e eu já estava pensando em daqui a uns 2, 3 anos na época engravidar e aí ela disse não então a gente vai olha só a minha programação né todo mundo deu uma risada ali mas vida de pesquisador é isso quem tem filho durante o mestrado doutorado pós-doutorado fica doido então eu já tentei me programar para ter filho depois e ainda assim não tem doido mas enfim aí a minha médica disse não vamos fazer o seguinte vamos fazer uns exames para ver se tu tem todas as vacinas que a gente procura já quando a pessoa não tem a vacinar durante a gravidez então ela me pediu alguns testes sorológicos para vacinas específicas para ver se eu tinha anticorpos para aquelas vacinas né mas são vacinas antigas que já foram desenvolvidas há muito tempo tipo vacina da rubéola não lembro agora quais as outras que ela pediu mas eram todas vacinas muito antigas então que hoje já existe tecnologia ou seja testes sorológicos específicos para essas vacinas né mas para o coronavírus ainda não tem ainda não é maravilha isso aí professora Marília agora vamos não não vi mais nenhuma pergunta mas tem muitos elogios né então a Thaliane dizendo que ego é um assunto e tanto biotecnologia é tudo para mim olha só olha vem para nós vem para nós então né a Lia dizendo é preciso ter muito amor à profissão para nos doar essa causa tão nobre a guerra contra o covid-19 para salvar vidas eu sempre quis fazer parte de algo tão maravilhoso aí ela pergunta tem algo para mim tem vaga para mim tem tem vaga para todo mundo gente e a gente precisa precisa saber que quanto mais a gente estuda biologia mais a gente se apaixona por ela seja a área que for que a gente escolher seja a área da biologia marinha como é a área do professor Nuno seja a área de biotecnologia como a nossa área né então assim qualquer coisa que vocês começarem a estudar e se aprofundar na área de biologia eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar porque por incrível que pareça é uma das poucas profissões que a gente estuda tudo que pode existir na biologia a gente estuda planta a gente estuda micro-organismos fungos bactérias amebas tudo né que tem na terra no ar e no mar né na água a gente estuda humanos porque a gente vocês vão estudar fisiologia humana vocês vão estudar imunologia vocês vão estudar genética humana né animais a gente tem zoologia eu tive oito zoologia na faculdade então vocês vão estudar os animais tudo que eles comem bebem vivem e fazem tudo vocês vão ver e além disso estuda plantas também e aí estuda anatomia e fisiologia de planta e além disso ainda tem a possibilidade de estudar toda a parte da educação que é a parte pedagógica né então me digam agora de cabeça assim eu não lembro de uma outra de uma outra profissão que estude tudo isso então vocês como biólogos vocês podem escolher se vocês querem ser botânicos se vocês querem ser microbiologistas se vocês querem ser geneticistas se vocês querem ser imunologistas se vocês querem ser infectologistas tem vaga pra todo mundo bioinformata conforme a gente acabou de falar ali na área então assim é uma profissão que dá um leque muito grande vocês podem escolher o que que querem fazer olha professor eu não gostei disso eu vou tentar aquilo eu vou tentar aquele outro a biologia dá essa possibilidade de muitas coisas é um mundo de A a Z é um mundo exatamente só consegue sentir esse gostinho quem passa pela biologia quem tem essa experiência maravilhosa exatamente então ainda temos alguns comentários né então já tem a minha decisão pra pós-graduação e PHD olha o Mike dizendo eu acabei de encontrar a minha também a Janete show de bola professora parabéns o Breno excelente palestra né Alessa excelente palestra Andria palestra excelente incrível professora Marília a Caroline agora deu mais curiosidade hein era esse o objetivo ia deixar o gostinho pra quero mais exatamente Alzira amei demais essa palestra muito produtiva né Railane eu tô amando essa live então maravilha aí o Pedro né cheguei quase no final da palestra já amei vou rever a palestra com certeza né e aí ele desde o final ei professor Nuno papão né claro e a Suelen apaixonada por biologia desde criança e vai ficar mais apaixonada ainda né então é uma turma que vai começar o curso daqui a um mês olha o curso inicia dia 21 de junho nós estamos no dia 20 de maio falta só um mês pra iniciar as aulas tá muito perto falta muito pouco os novos alunos vão ser matriculados na semana que vem olha o Tobias Tobias ei tô falando aqui cara dá o tempo Tobias bora licença então na semana na semana que vem vamos ter a matrícula dos próximos alunos né pra completar os 240 que fazem parte dessa turma né de licenciatura em ciências biológicas nos cinco polos então assim estamos muito ansiosos pro início das atividades muito mesmo então desde já professora Marília agradeço de coração a sua participação aqui com a gente né então a professora Marília que vai também fazer parte né do corpo docente do curso então lá na frente ela vai ministrar disciplina pra vocês eu não ia nem falar mas já adiantei né então você ela vocês vão ter a professora Marília como professora do curso tá então assim só aguardem que tem muita coisa muita coisa boa nova interessante e a biologia é um mundo tá certo então já agradeço professora pode fazer suas considerações finais de coração parabéns por excelente palestra excelente contribuição que os nossos alunos estão tendo oportunidade bom então quero agradecer de novo né peço desculpas por eu não ter feito mais né pelo queria ter falado as coisas um pouco menos técnicas né porque eu sei que vocês estão recém chegando então não não pude fazer melhor porque eu tive como eu falei professor Nuno anteriormente eu tive com meu filho doente nos últimos dez dias então a palestra teve que eu tive que fazer um pouco rápido né não tive muito tempo pra eu queria esmiuçar um pouco mais algumas coisas né e eu não não tive tempo pra fazer um melhor né tentei eu gostaria de ter feito melhor mas fico feliz que vocês tenham gostado e como o professor Nuno disse eu vou encontrar vocês nos próximos meses né nesse semestre ainda não mas acredito que no próximo semestre já né professor Nuno já já encontre os alunos do segundo semestre que esteja no segundo semestre e aí a gente vai poder ter tempo de falar muito 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 sobre todas essas tecnologias e sobre muito mais coisa que eu posso falar pra vocês com o meu pouco tempo de experiência que eu tenho né porque eu sou super jovenzinha me formei há pouco mais de dez anos né mas mais de dez anos não muito mais de dez anos eu me formei na biologia né mas tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso nesse curso porque realmente a biologia é linda de mais tá muito obrigada professor Nuno muito obrigada pelo convite né vindo do NEARC também da UAB fico agradecida e tô à disposição pra pra tudo que vocês precisarem e podem sempre contar comigo tanto o pessoal da coordenação quanto os nossos alunos né sejam bem-vindos a esse mundo da biologia maravilha professora Tobias quase não me deixa concluir aqui ele tava indo por cima do computador derrubando tudo aqui enfim Tobias é o companheiro grande companheiro Tobias eu trouxe da universidade é um gatinho todo ferido perebento trouxe pra casa cuidei e hoje ele tá tranquilo aqui tá então rapidinho nós vamos agora só pra concluir né colocar a frequência no chat tá então por favor vocês que estão querendo o certificado então acessem o link que tá sendo colocado exatamente agora tá então pode acessar no chat a frequência já está lá cliquem nela façam a assinatura da frequência digital e aí vocês já tem garantido a participação então lembra todos que na próxima semana vai ser a nossa última palestra da nossa formação né de acolhimento aos discentes do curso de licenciatura em ciências biológicas então quinta-feira que vem último dia dessa formação oitava palestra que maravilha dois meses de formação assim eu não lembro né de ter algum curso ter feito isso mas para nós tem sido assim gratificante eu tenho certeza que para vocês nossos alunos também está sendo gratificante e o melhor de tudo você pode acessar o youtube do NEAD e rever todo o conteúdo aproveite faça isso tá certo antes do início das aulas reveja todo o conteúdo porque lá nós vamos nós temos conteúdos diretamente relacionados com as ciências biológicas e conteúdos diretamente relacionados com as atividades de educação à distância e a chuva não para haja chuva aqui né então agradeço a participação de todos todos vocês que nos acompanharam agradeço mais uma vez a professora Marília né então pela maravilhosa palestra tenho certeza que outros momentos não faltarão estaremos juntos numa próxima oportunidade um beijo a todos até mais até quinta-feira da semana que vem seis da tarde aqui mesmo no canal do NEAD estaremos juntos se Deus quiser um abraço tchau tchau professora tchau